Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom sábado, bom dia a todos. Eu peço a todos os amigos para poder se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Sem demoras para o vídeo não ficar longo, Primeiramente, estimar melhores ao Filipe Coutinho. Filipe Coutinho teve que fazer uma cirurgia e estará voltando em 14 dias. Então, desejo melhores ao Filipe Coutinho. Meus queridos amigos, ontem a Vasco TV lançou novidades com relação ao programa de sócio-torcedor. Eu faço uma súplica. Você que é torcedor do Vasco, que tem condições de continuar a arcar com o seu sócio-torcedor, Por gentileza, Renove, primeiramente é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Você é o verdadeiro patrocinador do Vasco da Gama. Isto independe do presidente que está no poder. Agora, duas coisas não podem passar batidas. Ontem, na Vasco TV, o presidente Alexandre Campelo deveria ter aparecido Para explicar duas coisas. O que foi feito com o dinheiro do sócio-torcedor, Porque ninguém sabe. E se perdeu uma grande oportunidade De continuar com o preço da Black Friday. Essa diretoria aí só suga do torcedor. E não dá nada em troca para o torcedor do Vasco da Gama. Não está tendo jogos. Poderia continuar com o preço. Normalmente, o Vasco lucrou com esse preço aí reduzido. Mas fez mal proveito do dinheiro. Até dia 24, as pessoas terão o desconto aí de 50% nas suas mensalidades. E a partir do dia 4 de maio, as pessoas terão quatro opções. Primeira opção, a pessoa poderá fazer uma renovação de seis meses. Segunda opção, você pode fazer uma renovação de seis meses, Ganhando dois meses aí, Por conta da paralisação. Torcedor do Vasco terá a opção de fazer por um ano. E a última opção, um ano podendo se estender por dois meses devido a esta paralisação. Então, essas serão as possibilidades. Com os preços aí, Normais. Sem o desconto da Black Friday. Você, torcedor do Vasco, que não recebeu as carteirinhas, Poderá estar entrando em contato no Instagram do Vasco da Gama E fazer a sua reclamação por lá. Tá bom? Ontem, o Antônio Lopes Deu uma entrevista E ele falou sobre a possibilidade de reforços. Antônio Lopes é um cara inteligente, Não quis falar sobre reforços. Não deu certeza se reforços virão ou não. Ele sabe que não é momento para se falar em reforços, Que a prioridade hoje é pagar esses salários em aberto. Três meses. Três meses. Lopes sabe que se trouxer jogador agora, Terá jogador ingressando na Justiça do Trabalho. Vai ficar ainda mais sem clima. E o Lopes não falou sobre reforços. Falou que poderá vir ou não. Então, deixando uma coisa muito subjetiva. E está certo. Lopes também falou sobre Galhardo e Bruno César. Não está descartada a possibilidade Desses dois atletas Serem reintegrados ao elenco do Vasco da Gama. E por uma razão muito simples. A gente não está questionando aqui Se são atletas bons. Porque pra mim, na minha opinião, São dois refugos. Mas, o clube não pode ter Dois jogadores Fazendo colônia de férias no Vasco da Gama Com um contrato em vigor, Em vigência. E nem relacionado Esses caras são. Então, o Antônio Lopes fez questão de falar Que são dois atletas Como qualquer outro Que tem compromisso com o Vasco da Gama E deu a entender Que esses atletas Poderão ser reintegrados Ao plantel principal do Vasco da Gama Deixem a opinião de vocês aí Vocês gostaram Do sócio torcedor Conforme foi feito Essas novidades aí Que o Alexandre Campelo prometeu Com relação A reforços Com relação A Galhardo Bruno César Qual é a opinião De vocês Sobre esses assuntos Gostaria de saber Aí nos comentários Porque é muito importante A gente saber A opinião de todos Para um debate Aqui no canal E meus amigos À medida que as notícias Foram saindo Voltaremos aqui Para a gente falar Mais de Vasco da Gama Porque já tem assuntos aí Preparados Para o vídeo Da parte da tarde Tá bom meus amigos? Vasco neles Estamos juntos Valeu Tchau 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 Tchau